Música Corrupção, racismo e mescalão Famílias que passam necessidades Compridos em meio a sociedade Maldita, desigualdade Música 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 Pesademo, peste da realidade Pesademo, peste da realidade Pesademo, peste da realidade Pesademo, peste da realidade Ataminamos os cabos para clame Depois de molnica, do PSs nas casas de Deus Pelo de sol, de braços cruzados Romania na cada e o Dano estrando Pesademo, peste da realidade Pesademo, peste da realidade Pesadelo! 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 Pesadelo!